Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal E gente, muita, muita gente Quando eu gravei um vídeo mostrando as minhas coisas da Calypso Lá em 2014, se eu não me engano Ou acho que foi em 2014 Muita, muita gente me pedia a versão atualizada das minhas coisas da Calypso Mas só que gente, sinceramente De 2014 para hoje, 2018 Gente, sinceramente Não acrescentou quase nada Sim, a única coisa que acrescentou foi no CD e DVD Ele já é uma carreira solo É as mesmas coisas Então, mas como todo mundo sempre me pede Ai, faz, faz, faz Muita gente fica botando no comentário Faz, faz, faz Regrava esse vídeo, faz um vídeo com as suas coisas novas Mas gente, como vocês me pedem tanto Eu vou mostrar, vai ser as mesmas coisas A única coisa que se acrescentou foi esses dois Que foi um CD e um DVD Único, única coisa Eu acho que teve até CD ou DVD Eu até tenho perdido Parece que foi E tem até DVD que eu nem tenho, nunca tive E nem comprei Porque porque eu não sou aquele fã Que é de comprar tudo Ai, saiu uma revista Eu vou comprar, saiu alguma coisa Eu vou comprar camisa E tal, tudo isso Eu não comprei nenhuma camisa No brilhamento eu tinha uma camisa Mas só que eu não tenho mais Ficou apertada Aí eu rasguei Aqui, aí Joguei fora Mas como vocês me pedem tão Tão, tão, tão Eu vou mostrar pra vocês Mas meu dinheiro não é muita coisa não É pouquíssimo Bem pouquitado em uma gaveta Eu vou até mostrar na gaveta Junto com as coisinhas que eu tenho Com alguns livros que eu tenho Mas como vocês me pedem Eu vou mostrar pra vocês Eu vou aproveitar aqui E tamo em um mês especial O mês de agosto, né Então Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Bom, gente Minhas coisas Ficam aqui nessa gaveta Não são muitas coisas Aqui Eu guardo Os perfumes Que eu ganho Tem meus livros Tem meus livros aqui Pequeno Príncipe Balagem da Minha Vida Do Babado Essas coisinhas, né Os brinquedinhos Essas coisas E descendo aqui As minhas coisas Que eu tenho Vamos dizer Da Banda Calypso Porque a maioria É da Banda Calypso Com a joelha Mas gente Não mudou nada Minha gente Eu tenho esse CD aqui Pirata São várias Vários CD Ai, a capa tá diferente Mas o CD É da Banda Calypso É da Banda Calypso Um MP3 Com diversas músicas Eu tenho Esse daqui Banda Calypso ao vivo Em Recife Ganhei da rádio É Banda Calypso na Angola Ganhei da rádio Esse daqui Eu comprei no centro De Aracaju Eu me rendo Outro Ao vivo em Recife Porque eu ganhei da rádio Porque eu sempre Era fã da rádio Minha gente Esse daqui É da companhia Aqui em Goiânia Que eu tenho DVD Aí eu fiz um CD Pirata também Tem esse daqui Que são diversos Esse daqui em Goiânia Também Que eu mandei fazer Esse daqui é o atual O atual eu vou deixar Pra depois Eterno e Namorados O primeiro CD Estou mostrando rápido Pra o vídeo não ficar Muito longo Minha gente O da Amazônia Esse daqui Gente É o vídeo Não E é volume O que? Deixa eu ver Ah gente Não sei não Não sei mesmo Esse daqui Os maiores sucessos Esse daqui Volume 6 As 20 mais Esse daqui É o amor sem fim Volume 8 Volume 8 Volume 14 Volume 4 parece É o volume 4 Esses são meus CDs Não tenho os CDs atuais Os CDs atuais DVD tem um Tem um lá na sala Tempero Brasil Ah tem esse daqui Pelo canto O novo Vou deixar por último Goiânia Um cola Acho que isso é Os 10 anos Pirata né Esse daqui é um Edição 1 Caruaru Tá velhinho Esse daqui foi gravado Era caju Tem o primeiro DVD E tem um lá na sala Tem um segundo Na Amazôna Tá lá na sala E por último Di, di, di Carreira Solo, solo O que eu só tenho Gente É só o CD E o DVD Pra você ver Que fã Minha gente Que fã Então minha gente É só mostrar Porque esse vídeo Já tem gravado No canal Deixa só virar a câmera Pra mim Então minha gente Como vocês puderam ver Não mudou nada A única coisa Que acrescentou Foi só o CD E o DVD Dela Mas como vocês Me pediam tanto Ai Regrava Faz esse vídeo Atual Faz esse vídeo Atual Faz esse vídeo Atual Ah parece que eu tenho Eu tenho uma foto Dela Que tá guardado Uma foto Dela Com autógrafo Se não autógrafo Porque ela fez Na hora não Sabe Uma foto Já Com autógrafo Só A única coisa Eu tenho um negócio Aqui Mas não sou De que tá E é só isso Gente Não mudou nada É só isso Que eu tenho As que eu não tenho Ai Eu tenho 15 anos Pirata 15 anos Pirata 10 anos Pirata 10 anos E 15 anos Da Cali É E deve tá Por aí Então minha gente Como vocês me pediam tanto Eu vim gravar pra vocês Pra mostrar A gente Que não mudou nada De 2014 pra cá Não mudou foi nada Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Pra vocês Verem de memória De como que fãs Que mal tem as coisas Não tem nenhuma camisa Mas não tem o corpo Não tem o corpo E espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha E até os próximos vídeos Tchau